O ano 2024 chegou e com ele o desejo de realizar todos os planos que foram feitos na noite da virada. Fomos conferir o retorno das atividades comerciais na estação rodoviária de Governador Valadares. É o ânimo no primeiro dia útil do ano que você vai assistir na reportagem de Miguel Brás e Wellington Cunha. Depois de aproveitar as festas de fim de ano e as folgas, agora é hora de voltar à rotina. O movimento no terminal rodoviário de Governador Valadares era intenso. Enquanto alguns passageiros desembarcavam, outros aguardavam o momento de voltar para casa. Como é o caso da dona Valéria, que passou o ano novo em Sobralha, mas retornar às atividades só na semana que vem. Eu vou curtir mais uns dias, porque eu volto a trabalhar só no sábado e domingo agora, que eu sou cuidadora de idosos também. E depois é que eu vou voltar na rotina do dia a dia mesmo. Em Governador Valadares, o comércio abriu as portas após o feriado. Algumas pessoas não procrastinaram, mas movimentaram as ruas para resolver algum problema. Bem-vindo de volta ao trânsito valadarense. O que será que nos espera neste ano novo? Um levantamento realizado por uma empresa multinacional apontou que a população mundial está mais confiante para 2024 em relação a 2023. Mas será que os brasileiros estão realmente otimistas? Nós esperamos só coisa boa, né? Tem que começar o ano, já começar com a expectativa assim animada, né? Porque se a gente o astral estiver baixo, aí nada vai para frente. Então nós vamos seguir esse caminho aí para nós ver se esse ano vai ser melhor para a gente. Tem que continuar sendo aquilo que Deus quer que nós sejamos, para nós sermos a cada dia uma pessoa melhor, né? Para lutar em pró da sociedade, né? E fazer tudo aquilo que é agradável a Deus, né? E agradar, assim, o coração de Deus agradar as pessoas, ajudar as pessoas. E que esse ano venha trazendo muita paz, muita saúde, muita prosperidade. E enfim, né? Muito amor ao próximo, que é o que nós estamos precisando. Um ano melhor, né? Prosperidade, sucesso, saúde, paz, amor, né? Está mais otimista? Também, tem que estar, né? Senão, o bicho pega, né? Com certeza.